Trabalhadores da saúde se reuniram hoje em frente à Prefeitura de São Paulo e anunciaram uma greve para exigir maior valorização das categorias que integram a atenção primária, como acompanhantes de idosos, agentes de promoção ambiental, agentes indígenas de saúde e saneamento, auxiliares e técnicos de saúde, entre outros. Eles reivindicam equiparação salarial com outras categorias que atuam na atenção primária, além de reajuste no auxílio creche e correção no valor do vale alimentação, reduzido na última negociação. Os trabalhadores da atenção primária aqui de São Paulo estão ainda sem o reajuste convencionado de fato. A data base é maio, então o reajuste salarial, as questões que envolvem o benefício alimentar ainda estão em descumprimento pela Prefeitura de São Paulo. Então hoje nós estamos aqui, 270 unidades, são trabalhadores que estão realmente atendendo a atenção básica de maneira geral, que ainda estão desassistidos. Hoje em dia é muito difícil você acabar comprando um prato, um almoço, que seja um PF, pagar menos de 20, 30 reais hoje em dia, dependendo da região. E na nossa região é impossível a gente conseguir pagar um PF com esse valor. Então infelizmente está tudo um caos. Os acompanhantes também reivindicam a revisão do grau de insalubridade, da mesma forma como foi feito com os agentes de saúde, que passaram a receber 40%. Eles argumentam que estão expostos aos mesmos riscos, como infecções e substâncias nocivas à saúde, mesmo atuando na atenção primária. E a gente está lutando para que todas as categorias sejam reconhecidas e equiparem esse salário, equiparem a insalubridade. E além de tudo eles retiraram o nosso benefício, né? Nós temos o VR e o VA. O nosso VA de vez a aumentar eles diminuíram, era 240 reais, agora foi para 180 reais esse mês. Então eles de vez a ajustar, melhorar, eles estão retirando os nossos direitos. E é por isso que a gente está lutando, para melhorar, para equiparar o salário de todo mundo. Mas nós estamos lutando por nada que não seja nosso direito. Os trabalhadores tentam, sem sucesso, abrir um canal de diálogo com a Prefeitura de São Paulo desde maio passado. Diante do impasse, decretaram o estado de greve até que a situação seja resolvida. Faltando poucos dias para as eleições, os acompanhantes, agentes e técnicos de saúde intensificam as cobranças por uma resposta do prefeito Ricardo Nunes, pedindo mais atenção para a saúde do município. Atendo urgentemente a demanda dos trabalhadores. Os nossos trabalhadores estão no MUTEI. Se a gente não fizer uma melhoria, eles vão começar a adoecer cada vez mais. Saúde mental, depressão, já é um gatilho que já existe no nosso trabalho diário. Então é muito importante ele atender os trabalhadores. Então é muito importante ele atender os trabalhadores.